Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar com cartão de crédito. Também vou dar o significado de sonhar que perde o cartão de crédito. Também vou dar o significado de sonhar com cartão de crédito roubado. E por último, eu vou dar o significado de sonhar com cartão de crédito quebrado. Você já teve alguns desses tipos de sonhos? Não sabe os seus significados? Então, fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal e não se esqueça de dar um joinha, dê um joinha aí. Vamos lá, sem perca de tempo. Primeiro, eu vou dar o significado de sonhar com cartão de crédito. Note que na vida real, um cartão de crédito facilita muito a vida de uma pessoa. Mesmo sem dinheiro, você pode comprar e ainda parcela, facilitado. Então, sonhar com cartão de crédito significa que você vai entrar em uma fase na sua vida na qual tudo vai estar sendo facilitado para você. Você sabe aqueles momentos na qual parece que tudo tem um impedimento e que você não consegue realizar os seus sonhos, os seus projetos? Então, sonhar com cartão de crédito está significando o quê? Tudo agora vai começar a dar certo. Tudo vai ficar facilitado para você. Você vai dar certo, você vai resolver alguns problemas, vai ser facilitado. Você vai conseguir alguma solução, algo que você tem que ter uma solução e que estava tendo um impedimento vai se tornar fácil, vai ser facilitado para você. E se você tem alguma pendência a resolver que estava tendo uma dificuldade, então, essa pendência vai ficar bem fácil para você. Você vai sentir uma facilidade para resolver todas as pendências. Também, seja qual for o ambiente na tua vida que esteja tendo algum impedimento, não se preocupe, que tudo vai começar a ficar facilitado para você. Você vai prosperar, vai ser abençoado e abençoado. Agora, e você sonhar com cartão de crédito e perde? Sonhar que perde o cartão de crédito significa um alerta para que você possa gerar direito às suas finanças, que você não está sabendo tomar conta, você não está sabendo conduzir as suas finanças corretamente. E você poderá ter perdas, prejuízos. Então, cuide bem das suas finanças, não gaste naquilo que você acha que não é necessário ou não invista em algo que você não tenha certeza, porque senão você poderá ter prejuízo. E você sonhar com cartão de crédito roubado. Esse sonho significa que alguém está tentando roubar algo precioso de você, está tentando tirar algo de valor, algo precioso de você. E pode ser também que esse algo precioso seja a sua paz, felicidade, harmonia, o seu trabalho, até mesmo o seu companheiro ou a sua companheira. Então, sonhar com cartão de crédito roubado é um alerta, fique de olho que alguém quer tirar de você, quer roubar de você algo precioso e de valor que você tem. E o que você tem de valor é paz, alegria, tranquilidade, emprego, trabalho, saúde, companheiro, ou se não companheira, amigos. Então, tem alguém que está com inveja e quer tirar algo de valor que você ama muito. Então, toma cuidado com pessoas que estão ao teu redor. E se perceber que alguém está com intenções de tirar, atrapalhar aquilo que você tem, Então, você já repreende todo o mal em nome do Senhor Jesus, para que nem alguém ou alguma situação não tire o que você tem de precioso e de valor na tua vida. Principalmente também, cuidado que alguém possa querer tirar a preciosidade do seu caráter, da sua índole, da tua compaixão. Alguém quer manchar a tua imagem. Então, toma muito cuidado. E por último, em você sonhar com cartão de crédito quebrado. Note que um cartão de crédito quebrado, você vai ficar impedida de fazer compras, de realizar os teus sonhos. Então, sonhar com cartão de crédito quebrado é alguém que vai tentar impedir de você realizar os teus sonhos, de você realizar os teus projetos. Alguma situação vai vir na tua vida para tentar te impedir de você conquistar tudo aquilo que você deseja. Vai tentar impedir conquistar tudo aquilo que você quer. Então, sonhar com cartão de crédito quebrado são barreiras, impedimentos e pode ser também alguns impedimentos espirituais para te atrapalhar de você não realizar os teus sonhos, para te atrapalhar de você vencer. Pode ser também o lado espiritual que está tentando ou tenta atrapalhar de você ser feliz, de você ser contente. Porém, sonhou com cartão quebrado? Ore a Deus, porque é um sonho negativo. Ore a Deus, repreenda todo o mal para que não haja impedimento na tua vida. E se já está tendo algum impedimento em alguma área da tua vida, é só você repreender todo o mal e esse impedimento vai sair da tua vida e você vai começar a realizar os teus sonhos e os teus projetos. Se inscreva nesse canal, comente, compartilhe, dê um joinha e que Deus possa abençoar a tua vida grandemente em nome do seu Jesus. Você que já é inscrito ou inscrito nesse canal, que Deus abençoe você, que todos os teus problemas sejam solucionados e as bênçãos que você está esperando que cheguem na tua vida de uma maneira muito forte, muito grande e que se você estiver triste, angustiada, magoada, com decepções, frustrações, que todos esses problemas saiam da tua vida agora e que você seja abençoado e abençoada em nome do Senhor Jesus. Receba aí a tua vitória. Se inscreva nesse canal.